Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Quem vos fala é de Assis Santos e é uma honra tê-los comigo. Pessoal, esse é o vídeo de apresentação do canal, então vou rapidinho para que o vídeo fique pequeno, beleza? Vamos lá, o nome do canal é ADS Orgânicos, e eu criei esse canal agora recentemente para mostrar a questão da alimentação orgânica, né? Por que eu comecei a ver esse foco, comecei a me direcionar para essa questão da alimentação orgânica? Recentemente eu fiquei doente, peguei Covid-19 e consegui ficar bom, graças a Deus, e apareceu outra doença, que é a questão do refluxo. Eu fui até o médico, o médico me falou que não há remédio específico direcionado para ficar bom no refluxo. A questão do refluxo realmente é a alimentação, tem que ser uma alimentação saudável, uma alimentação orgânica. Aí foi o que eu pensei, já que eu já sou do meio da agricultura, já passei a minha vida quase toda na agricultura, trabalhando, conheço e entendo muito bem de roça, né? De plantações, bananeira, de qualquer tipo de maioria dos tipos de frutas, eu já trabalhei com eles. Então eu disse, ah, então eu vou fazer uma horta para mim, vou me cuidar, né? Tentar viver melhor, me alimentar melhor. Aí, com esse foco, né? Com esses projetos que eu tenho de fazer esse pomar, que eu já tenho espaço, já tenho alguns pomares, eu pensei em levar até as pessoas, através do YouTube, através do Instagram, esses meus projetos. Daí nasceu a ideia de criar o canal ADS Orcânico, beleza? E qual é o objetivo do canal? Hoje eu tenho o objetivo de levar até as pessoas a informação, né? Levar até as pessoas a informação, o conhecimento de fazer sua própria horta, de fazer seus próprios pomares, né? De informar as pessoas qual a importância da alimentação saudável, qual a importância de viver inserido no meio da natureza, né? A gente vê que hoje a sociedade está cada vez mais longe da natureza. Então, esse é o principal objetivo do canal. Então, da agora pra frente, vocês vão ver que eu vou estar sempre mostrando frutas, como fazer plantações, mostrando pomares, né? Belíssimo pomares, mostrando belíssimo pé de plantas. Nesse sentido, eu vou estar mostrando pra vocês como eu faço o meu dia a dia pra ter na minha mesa essas comidas orgânicas, beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês fiquem comigo, clique aí no joinha, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa comunidade. Estamos juntos, sozinhos, nós não somos ninguém. E nunca esqueça, pessoal, orgânicos é bem melhor. Até mais, tamo junto!